Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. Você sabe o que é Omnichannel? Nesse episódio, vamos abordar mais sobre essa estratégia de uso simultâneo e interligado de diferentes canais de comunicação com o objetivo de estreitar a relação entre o online e o offline, aprimorando assim a experiência do cliente, uma tendência do varejo que permite a convergência do virtual e do físico. Para conversar com a gente sobre isso, a gente recebe a Núbia Mota, que é Red de Marketing e Novos Negócios da Adobe. Núbia, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada, Bárbara. Obrigada a todo mundo pelo convite. E, obviamente, aqui com a gente não poderia deixar de ter a presença ilustre deles, os meninos deste maravilhoso podcast chamado InsiderCast. Primeiro, o garoto de Oz. Fábio Oliveira, como é que está por aí? Fá, hoje você mudou um pouquinho de cenário, está um pouquinho diferente para fazer uma interligação entre sala, quarto, fazer o Omnichannel de todos os seus ambientes aí de casa. como é que você está hoje, Fá? Opa, Bá! Satisfação falar com você. Dei uma mudadinha aqui na nave hoje para dar aquela diferenciada. E eu estou muito feliz de participar hoje aqui desse InsiderCast, que é histórico, hein? A gente está quase chegando ao número 100. Olha só, o único podcast diário voltado ao mundo corporativo. E eu queria mandar um abraço aí para todos os Insiders que estão acompanhando a gente e também mandar um grande abraço para o meu amigo Cleiton, que acabou de fazer aniversário. É isso mesmo, Cleiton? É isso mesmo. Fiz aniversário ontem. É bem divertido. Núbia, muito obrigado por estando os convites. Bá, muito obrigado pela apresentação. E muito obrigado, Insiders, pela audiência. Nós estamos chegando já no episódio número 100. Eu acho que, para começar, o Fábio deve já ter uma pergunta aí, não é, Fábio? Olha, estou aqui já me coçando para perguntar para a Núbia. O que é a Omnichannel, Núbia? Todo mundo está falando essa palavra. Você pode decifrar para a gente, por favor? Claro. É a palavrinha da vez há alguns anos, né? Ainda mais nesse último ano em que a forma de consumir mudou drasticamente. Nunca se foi tão necessário você trabalhar os vários canais de possibilidade de venda ou de contato com o seu consumidor. Muitas empresas acham, principalmente quando vêm falar com a gente, que o Omnichannel são só canais onde você pode vender. E, na verdade, a estratégia do conceito de Omnichannel é você colocar o cliente no centro de tudo. Uma dessas partes é a parte da aquisição, de venda, mas também da estratégia de atendimento. Então, basicamente, quando você dá vida a uma estratégia Omnichannel, é quando você consegue integrar todas as formas de comunicação do seu cliente, seja ela de venda ou não, para que ele se torne um cliente único da marca, da empresa, do grupo, e não um cliente por channel, ou por canal de atendimento, ou por canal de venda. Núbia, e quais são os maiores casos de sucesso de Omnichannel que você considera que marcaram a história? Nossa, tem vários. E eu vou tentar não puxar a sardinha só para os nossos clientes, tá? Mas eu acompanhei durante muito tempo a Amaro, e eu acho que eles deram uma sacudida no mercado de moda, que por mais que, na parte fashion, sempre foi um mercado que se reinventa muito, através de cada coleção, mas quando a gente olha o back-office dessas operações, várias delas não vendiam online, várias delas, se você comprava pelo e-commerce, se você não conseguia trocar na loja física. Ainda mais moda, que é um produto tão complexo, né? É um dos produtos que tem maior índice de taxa de reversa, de troca, ou de devolução, justamente porque é algo que ainda você quer tocar, né? E a Amaro fez isso de uma forma muito bem, como eu disse, provocando o mercado, montando as suas lojas físicas, primeiro fazendo uma ótima estrutura online, mas depois possibilitando com que as suas lojas tivessem uma interação com os clientes, mas para lá, eu vou lá e experimento a roupa, eu não posso levar, eu tenho que me conectar no aplicativo para poder comprar, ou, nossa, recebi em casa, eu posso passar numa loja próxima e trocar. Então, eu como consumidora e fã, e atuando no mercado, eu acho que a Amaro é um case que ele veio para provocar e revolucionar muito um segmento tão tradicional, né? Mas, ao mesmo tempo, que estava um pouco arcaico na parte de transformação digital, sem só pela parte fashion. E aí, depois disso, vão surgindo vários outros. Eu tenho falado muito sobre um case, é indo para outro segmento, que é o da Kit Kat Store, da Nestlé, principalmente, agora, com as lojas fechadas, eles continuaram usando a infraestrutura da loja física para entregar um produto que é perecível, chocolate, usando o ambiente físico para transformar aquilo e fazer toda a parte de pickpack e entrega, aproximando e levando para o online a mesma experiência que você tem na loja física, que quem não foi, sugiro muito ir. Até para quem é adulto, é muito legal você poder personalizar a sua caixa, você poder escolher os seus sabores. Eles conseguiram fazer o contrário, né? Levar para o digital toda a experiência que eles tinham, que eles têm no mundo físico. Então, aí, dando dois exemplos de um cliente que começou no digital e foi para o físico e um de que nasce no físico e leva essa experiência para o online. E aí, para encerrar, falando de exemplos, a gente viu, principalmente, no último ano, o quanto as indústrias entenderam que elas precisavam acelerar essa transformação digital, né? Que tanto se fala. Que eu acho que depois de Omnichannel e Marketplace, transformação digital foi a frase mais ouvida nos últimos meses. Então, é muito legal ver que desde o Mamaro, que já nasce numa pegada startup, hoje já é uma empresa bem relevante, mas nasceu nessa pegada já digital, você vê uma indústria super tradicional, como a Nestlé, entendendo que o digital, o mundo físico e o Omnichannel não é só futuro, faz parte do agora. Núbia, e falando ainda nessa questão do agora, né? As marcas vão ter que se reinventar no que diz respeito à internet, já estão se reinventando, né? E como que elas podem aproveitar esse novo comportamento do consumidor brasileiro que passou a comprar mais pela internet? Você já deu alguns exemplos até de marcas que começaram no virtual, né? Que foi o caso da Amaro aqui que você trouxe, mas eu queria que você exemplificasse e explorasse um pouquinho mais essa questão para a gente, por favor. Claro, e aí eu vou dar um outro caso. Ih, gente, se puder, posso falar de caso aqui o dia inteiro, porque eu realmente vivo e acompanho isso de perto. Vamos falar sobre um produto que durante o último ano ficou todo mundo preso de casa, dentro de casa, né? A gente começou a consumir mais produtos, mas também de formas diferentes. E a Evino entendeu isso. A Evino, que também é uma marca que vende vinhos online, entendeu que precisava diversificar mais esses canais. Então, tem a Evino aplicativo, eles estão vendendo através de aplicativos de terceiros, tá? Então, olha que interessante. Poxa, eu já tenho uma e-commerce, mas por que eu vou vender vinho através do Rappi? Porque, como você falou na sua fala, o consumidor, ele está antenado, e ele consome os produtos da sua marca em momentos diferentes. e o conceito do Omnichannel é entender que, às vezes, o mesmo cliente compra ou fala ou consome com a sua marca de acordo com o momento dele. Então, no caso, é a Evino. Eu amo o Evino. Quando eu quero fazer a compra do mês, eu quero ler os rótulos, eu quero ver realmente o que a Evino está indicando de mais novo. Eu dedico algum tempo para isso. Eu vou no blog, eu vou nas redes sociais. Eles têm feito um trabalho muito bacana de curadoria de conteúdo. Então, ela é uma compra mais estruturada. Mas se eu estou em casa e eu quero, poxa, decidi fazer uma massa e eu percebi que quero um vinho diferente e eu preciso de uma coisa mais rápida, eu vou consumir da Evino, mas eu vou fazer via aplicativo de delivery. O Rappi, por exemplo, que já é onde eu faço a minha compra. Por que não, inclusive, se eu decidi fazer a janta agora, que não é muito o meu caso, porque eu não sou uma ótima cozinheira, mas eu vejo isso que é muita realidade dos meus colegas. Poxa, eu já entro na Rappi, compro os ingredientes para fazer a minha massa, entro na Evino, compro também o meu vinho e qualquer outro que eu precise para complementar esse meu momento. Então, é uma compra mais momentânea. Então, você vê que é interessante a mesma marca falando com o mesmo cliente ou o mesmo público em momentos totalmente diferentes. E aí, para complementar um terceiro caso que eu acho incrível e é uma coisa tão básica, mas não é toda empresa que faz. Eles fazem muito bem a parceria de com marketing. Então, eles fazem lives. Eu acompanhei duas que eu posso destacar. Uma é com a Kamikado, que eles convidaram o especialista da Kamikado para dar dicas de quais taças você toma com qual tipo de vinho. Enquanto isso, uma sommelier de Evino sugeriu os vinhos top fives do mês. Divulgaram isso em todas as redes sociais e fizeram um trabalho muito bem feito de upselling entre as bases. Na Páscoa, também, eles fizeram uma parceria com a Mondelez, criando kits para vender no e-commerce, indicando vinhos para você poder consumir com específicos chocolates e uma coleção especial para a Páscoa. Isso também é um mini-channel, gente. É um mini-channel na estratégia de marketing, é um mini-channel na forma de adquirir novos clientes que fazem sentido com a minha base, porque Kamikada e Evino tem uma estratégia, tiquete mede parecido ou não também. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito que não se pode esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas e quando a gente fala daqui para frente, do agora, a gente viu que as coisas podem mudar do dia para a noite e a gente não pode mais fazer só o arroz com feijão e querer que o nosso cliente continue consumindo e trabalhando e atendendo, consumindo nossos produtos da mesma forma. A gente mesmo mudou bastante. Núbia, sensacional os exemplos que você trouxe para a gente e um deles me chamou muita atenção que você mencionou da curadoria de conteúdo nas redes sociais. Isso tem marcas fazendo de uma forma muito assertiva, muito bem feita. Inclusive, tem marcas utilizando outras plataformas, inclusive de áudio, vídeo, para esse tipo de coisa. E você incentiva muito mais as vendas. e mais ou menos na linha dessa pergunta das redes sociais, da importância das redes sociais para os negócios, não só para a grande empresa, mas para as pequenas e médias empresas, eu queria explorar um pouquinho com você se você acredita que a curadoria de conteúdo nas redes sociais e em outras plataformas pode ser uma porta de entrada para uma venda, seja no e-commerce, seja na loja física. Eu queria saber a sua opinião sobre a importância desse trabalho que é feito pelas marcas. Claro. E a gente, como você disse, tem vários exemplos para dar. Eu tenho a honra de ser amiga da Kim, que é do TikTok, e a gente viu o quanto o TikTok tem crescido, o TikTok Business, do quanto as marcas estão entendendo que eu preciso variar as formas de me comunicar com o meu cliente e investir em marketing, mas também como eu me comunico. A própria Adobe criou um canal no TikTok para poder conversar com esses clientes. A gente está vendo vários memes, várias marcas aproveitando memes que estão surgindo para vender seus produtos, para conseguir ter uma comunicação mais rápida, instantânea, com os seus clientes. No dia que eu vi a Adobe postando no nosso Instagram a brincadeira com o novo clipe da Anitta, seguindo várias marcas e várias influências fazendo, eu falo assim, gente, que fantástico, é isso, é humanizar, é tangibilizar. E quando a gente fala de pequeno, eu acho que o pequeno tem ainda mais oportunidade de ser criativo, porque ele tem mais agilidade. Para a gente conseguir aprovar um post desse numa indústria, numa empresa enorme como a Adobe Multinacional, nem sempre a gente consegue ter a agilidade que a gente gostaria. O pequeno, ele consegue ser criativo, ele consegue ter autonomia e conseguir ter um feeling de acompanhar isso mais de perto, né? No começo da minha carreira, eu trabalhava numa operação de vinho, que se chamava Estação do Vinho, não existe mais, e uma coisa que a gente fazia era, o cliente comprava determinado vinho, eu ia no Google, buscava receitas parecidas, quando era um cliente que consumia mais, por exemplo, ou um vídeo que te mede maior, como eu não tinha tanto dinheiro para fazer marketing, mas eu tinha que fazer o business rodar, eu ia no Google, pesquisava receitas, os portais de receitas que combinam com aquele determinado vinho que a pessoa comprou, e eu mandava e-mail da minha caixa mesmo, me apresentando, me colocando à disposição caso a pessoa queira comprar um outro vinho, mas eu tinha achado aquela receita que combinava com aquela espécie, com aquela uva, as pessoas me respondiam, e quando eu sabia que era aniversário, depois em seguida eu trabalhei na Nokia, já era uma marca maior, mas a gente fazia a mesma coisa, muita gente comprava telefone, dia dos namorados, dia das mães agora está chegando, manda um recadinho, pede para os seus clientes mandarem fotos da mãe utilizando o seu produto, pergunta se você pode postar em troca de um cupom de desconto, então eu gosto de fazer essa provocação, porque muitos dos clientes pequenos, as empresas pequenas, acham que as empresas grandes conseguem fazer isso porque elas são grandes, na verdade é o contrário, as empresas grandes conseguem fazer ações criativas, porque tem executivos como eu, sentados nessa cadeira, que não estão conformados em ter que esperar um processo grande, ou perder um time de fazer uma coisa criativa, e a gente precisa ser ainda mais criativo para poder ter autonomia, para poder fazer, e muitas vezes sem budget, porque o processo de aprovação de budget de uma empresa grande é muito maior. então eu acho que o pequeno ele não tem desculpa para usar da criatividade e não esquecer que no final, independente do canal, a gente se comunica e a gente vende para pessoas, e as pessoas, elas gostam de se sentir especiais. Nubia, sensacional a sua fala sobre redes sociais, eu estava aqui ouvindo e fiz umas pequenas anotações, eu gostaria de compartilhar com vocês antes de fazer a pergunta, eu acredito que realmente as redes sociais, quando elas são bem utilizadas, utilizadas de maneira consciente pelas empresas, elas vão trazer grandes resultados, porque toda informação, ela tem camadas de profundidade, e cada rede social, ela acaba trabalhando uma camada de profundidade diferente da outra, por exemplo, o TikTok são conteúdos até um minuto, um minuto e meio, e tem que ser uma camada um pouco mais superficial, o Instagram é um pouquinho mais profundo, o Facebook, hoje, não está sendo tão utilizado, mas também, tem mais recursos, e assim por diante, até chegar no YouTube, que você pode colocar lá conteúdos de uma hora, que são mais educativos até, então quando a empresa, ela trabalha de maneira eficiente, ela entende que o meio é a mensagem, e ela trabalha dessa maneira, ela consegue comunicar de uma maneira muito mais eficiente, muito mais barata, então não tem desculpa para as pequenas empresas não trabalharem bem suas redes sociais, porque, por exemplo, se você anunciar na internet ou em redes sociais, é infinitamente mais barato do que o meio de comunicação tradicional, como televisão, rádio e etc. E assim, quando a empresa consegue se comunicar dessa maneira, ela consegue, além de reforçar a sua identidade, ela consegue reter talentos e também criar um marketing de relacionamento que é muito poderoso. Então você foi falando sobre essas coisas e eu achei muito interessante. Queria te fazer uma pergunta sobre tendências, eu queria que você falasse quais são as tendências que você percebe hoje e como elas vêm sendo utilizadas no e-commerce. Bacana. Eu vou aproveitar até voltar um pouquinho antes para contextualizar essa resposta. Eu bati um papo com uma amiga, a Nuri Toledo, e eu sugiro muito quem quiser ter um exemplo de como um pequeno empreendedor pode ser criativo. A gente estava conversando e ela me disse que antes da pandemia o contato dela com as marcas, ela ia fazer o evento, né? E ela já tinha essa interação. Só que com a pandemia ela entendeu que qual que seria o diferencial dela. Então, ela começou a fazer cursos de edição, de marketing, de fotografia e hoje ela entrega o diferencial dela com as marcas é que ela entrega um material de altíssima qualidade com estúdio caseiro, tá? É ela que faz tudo. E isso é muito interessante porque aí entrando na nossa pergunta de tendência, a gente vê na estratégia de marketing, antes você ia fazer um anúncio por exemplo nas redes sociais ou no Google hoje em dia não dá pra você determinar só um, dois, três canais você tem que diversificar como você mesmo exemplificou aplicativos, YouTube então eu tenho que ter muitas vezes a mesma campanha em formatos diferentes um formato pro LinkedIn se meu público é corporativo um formato de short vídeo com uma qualidade de carregamento mais rápido pra galera poder viralizar por WhatsApp um vídeo mais estruturado no YouTube então antigamente se você conversa com os publicitários eles faziam um, dois, três formatos hoje em dia chega até mais de 50 variações de acordo com a estratégia da empresa e esses micro influenciadores eles estão fazendo muita diferença na venda dentro do e-commerce como é o caso que eu citei porque uma marca quer lançar por exemplo um produto novo no mercado ela vai trabalhar grandes portais ela vai trabalhar a sua base já atual que também acho que é uma coisa que não é todo mundo no e-commerce que faz muito bem o upselling só pra própria base e muita gente gastando tempo e dinheiro só pra conquistar novos clientes esquece de olhar e fazer uma estratégia bem desenhada de dentro de casa pra dentro de casa porque não é legal e não é tão divertido você desenhar uma boa estratégia de CRM quanto é legal você criar uma campanha nova mas esse é o futuro do marketing não dá pra todo mundo só querer criar se você não olhar pra dentro da base e fazer upselling não é sustentável mas principalmente conseguir trabalhar os canais certos não só porque a tendência então de vez eu trato a achar com a blogueira ou com o canal que tem não sei quantos mil views ou followers eu vou pegar um profissional que eu sei que o público é mais direcionado que o meu ROI vai ser melhor e a minha entrega vai ter uma qualidade maior tá então mais uma vez dizendo que tamanho não é desculpa e exemplificando aí pra vocês que no final é qualidade e saber falar com o seu público mas ainda acho que a maior tendência é que eu vejo um esforço muito grande de criar-se coisas novas e por isso que a gente tá vendo cada vez mais mas ainda muito tímido profissionais que olham dado profissionais que estudam a estrutura da estratégia de marketing desenham isso muito bem porque não vai ser sustentável a longo prazo todo mundo ficar gastando dinheiro só pra garantir ROI de novas campanhas quantos gestores de marketing eu chego pra fazer reunião e eu falo tá mas qual foi o ROI do seu upselling olhando pra base dessa campanha e é mudança de mindset tá assim como a gente tinha que convencer a galera até oito anos atrás que eu tô há 11 anos no mercado de e-commerce até oito anos atrás que as pessoas tinham que ter uma loja virtual eu acho que é ou depois que as pessoas tinham que fazer vender em marketplace ou agora que as pessoas tem que investir em um mini channel eu acho que a próxima tendência é pessoal vamos fazer uma boa estratégia desenhada pra trabalhar a sua base de vendas a sua base de atual de clientes seja ela B2C ou B2B Núbia você falou aqui sobre as amizades que você tem citou aqui a tua amiga do TikTok citou a tua amiga que tem o estúdio em casa né e agora a minha pergunta é justamente sobre relacionamentos por que o networking é tão importante pra vida pessoal e profissional do pessoal que tá ouvindo e vendo a gente queria que você se pudesse desse cinco dicas assim daquelas valiosas sabe pra construir um bom networking como que você tem eu acho que quando eu escuto um podcast eu assisto um vídeo como que a gente tá fazendo agora que aliás é um mini channel né vai ter voz vai ter várias redes sociais aqui já adorei gente foi o primeiro que eu fiz assim tá então parabéns é pro trabalho de vocês mas eu gosto de beber da fonte que as pessoas bebem então quando eu cito um colega quando eu cito um perfil quando eu cito um case com profundidade eu acho que a gente tá ajudando as pessoas a peraí deixa eu ver acompanhar também é e eu acho que é interessante também porque a gente aprende né então não fica só naquela conversa rasa fica realmente dando exemplo exemplificar acho que é mais importante dando essas cinco dicas eu acho que a primeira e pode ser muito básica é seja curioso e e goste de ouvir eu vejo muitas pessoas perdendo oportunidade de aprender e ouvir das outras pessoas porque tem a ânsia de falar vocês podem ver que eu não falei de mim eu dei exemplos de várias pessoas e cases aqui porque eu sou eu sou eu sou o conjunto eu sou a mistura das experiências das pessoas com quem eu convivo que eu converso eu acho que é isso que me torna uma profissional completa a cada dia e é isso que eu posso oferecer de melhor né eu sou uma esponjinha eu vou sugando o que todo mundo tem de melhor porque eu quero distribuir isso então aquele conselho de mãe de pai fala menos e ouve mais fale menos sobre você esteja mais interessado no próximo eu acho que você tem a primeira oportunidade de criar conexões ótimas trazendo um pouco mais para um exemplo de como fazer isso de uma forma escalável eu adoro uma coisa que eu adoro passar um tempo até que tomar cuidado porque é uma coisa que eu faço com vontade mesmo eu sempre vou no LinkedIn que eu acho que a funcionalidade mais incrível e adoraria que as outras redes sociais tivessem de você conseguir entrar no perfil das pessoas que você admira né o que você segue e você consegue ver o que essas pessoas estão curtindo mais do que ver o próprio post delas eu quero ver a fonte delas quem que elas curtem quem que elas estão olhando o que que eles estão lendo o que que eles estão consumindo nossa eu já descobri tanta gente já descobri podcast dessa forma eu já descobri profissional que tinha que seguir eu já li matérias incríveis que aí já aconteceu a situação por exemplo de um presidente de uma empresa que eu ia fazer reunião eu ia fazer eu vi isso antes ele ia comentar da matéria eu falava nossa eu também li e cumprimentava então é uma coisa tão básica mas que passa despercebida e me ajudou muito me ajuda e é uma coisa que eu dedico bastante tempo pra vocês é a primeira vez que eu dou essa dica publicamente meus amigos sabem que eu faço isso e realmente faz a diferença a gente estudar e acompanhar as pessoas que são referência pra gente a terceira eu não sei se eu vou conseguir dar cinco mas vocês podem inclusive me ajudar a complementar mas a terceira que eu acho que é bem rico é você estar aberto a ouvir outros assuntos eu não entendo nada de games e eu tô vendo o quanto o mercado tem crescido eu tenho procurado estudar e acompanhar mais pessoas do segmento eu não entendo nada de investimento mas eu sei que tanto o pessoal quanto eu vejo a questão da criptomoedas eu tenho que acompanhar e saber um pouco do que tá acontecendo então eu tento estar aberta não só pra estudar os assuntos que são do meu interesse e podem me ajudar mas estar aberta a aprender a estudar com pessoas de segmentos nada a ver não tem nada que me deixa mais feliz do que eu estar numa sala ou numa mesa ou agora virtual participando de um evento onde eu não esteja entendendo nada do que eles estão falando aí eu saio anotando tudo que eles estão falando que eu não entendo as siglas saio pesquisando depois e eu aprendo muito então acho que são três dicas aí rápidas básicas e quem quiser depois eu posso explorar mais o assunto mas acho que essas três aí já são para os próximos dias para vocês olha que interessante você estava contando essa estratégia do linkedin a gente costuma que quando vai trabalhar as pautas dos entrevistados a nossa principal fonte de informação é o linkedin e esse recurso especialmente é maravilhoso da ferramenta porque você acaba pegando todas as as preferências da pessoa sabe o que ela gosta o que ela está curtindo quem ela está seguindo assim essa dica realmente é muito valiosa para todo mundo que está ouvindo a gente e nos assistindo aqui no youtube agora queria falar um pouquinho mais de você Núbia como uma mulher uma mulher num cargo de liderança numa grande empresa a gente sabe que o Brasil hoje tem apenas 19% dos mulheres nos cargos de liderança segundo o IPEA a gente está muito abaixo abaixo do nível mundial que é de 27% eu queria saber se por você ser mulher é mais desafiador ser uma líder mulher hoje no Brasil eu acho que já foi bastante principalmente no mercado de e-commerce eu me recordo dos primeiros eventos que eu participei e tinham pouquíssimas mulheres principalmente que estavam lá representando alguma empresa e não lá trabalhando em algum stand respeito muito o trabalho mas trabalhando lá no stand distribuindo café alguma coisa que seja mais na estratégia de apresentação e sim como uma executiva estou aqui para vender estou aqui representando o time de marketing era quase nem um hoje você vai num evento de tecnologia você vê várias executivas trabalhando pelo contrário você vê inclusive gente apoiando no evento que não é só mulher quem é em evento em 8, 10 anos atrás hoje tem vários homens gente de todas as idades fazendo parte do staff então eu acho que estamos andando em passos lentos mas estamos andando e eu sou meterno otimista eu acho que você tem que sempre olhar a metade do copo cheio sabe ai mas ainda falta muito poxa mas a gente já conseguiu tudo isso e cada uma que puder ajudar a próxima dar um exemplo por exemplo na Adobe a gente acabou de contratar um time novo de BDRs de pessoas que ajudam a gente na parte de BizDev e eu estou fazendo mentoria com algumas delas assim como eu tenho líderes que fazem comigo então eu acho que você poder dedicar o seu tempo para ajudar a par a próxima ou até mesmo a pegar apoio de cima é muito importante eu tenho a sorte não gosto de falar prova sorte né mas assim eu tenho a oportunidade que eu trabalhei a minha carreira toda para poder me beneficiar de estar numa empresa na qual eu concordo 100% com os valores praticados ainda não é a realidade de várias empresas mas eu vejo que quanto mais se fala no assunto e pode ser que no começo e eu sinto eu vejo principalmente em empresas menores vamos colocar uma mulher aqui porque tem que ter diversidade vamos colocar uma pessoa de outra cultura ou de outra cor porque a gente precisa cumprir a tabela que seja o início de cumprir uma tabela para que um dia seja algo normal e natural enquanto a gente tiver atenção para esses detalhes eu tenho certeza que vai ficar tão natural para todo mundo que a gente vai essa é uma coisa a gente está lutando contra anos de história eu recentemente li um livro que é o Sapiens uma breve história da humanidade tem um capítulo só falando sobre isso então a gente tem que bater no assunto acho super rica a sua pergunta e eu acho e eu sempre tento levantar a bandeira porque vai chegar um dia que a gente não vai precisar mas esse dia ainda não é hoje então a gente tem que reforçar para que cada vez mais seja um assunto natural e se cada um puder dar oportunidade de vocês estão aqui me convidando vocês estão em três entrevistando são os pequenos detalhes que vão mudando eu gosto muito no meu Instagram de postar sobre mulheres reais então aí novamente destacando algumas colegas a Bia Botese acabou de assumir como Head de Marketing não só do Instagram mas agora Facebook e WhatsApp é mãe eu acompanho ela nas redes a Erika Firmo do LinkedIn acabou de ser transferida vai trabalhar no LinkedIn de Singapura então é muito legal a gente noticiar e compartilhar isso com outras mulheres para a gente poder incentivar e assim como todos os outros tipos de diversidade que é uma luta grande que a gente ainda tem para lutar Lúbia a gente falou um pouco de você como profissional mas agora eu queria tirar um pouquinho do seu crachá e fazer uma pergunta mais inspiracional a gente fez uma pequena pesquisa aqui a gente descobriu por exemplo que seu pai foi publicitário que vendia classificados de jornal que infelizmente por causa do advento na internet ele chegou a falir que a sua mãe trabalhou como doméstica e eu queria saber quais foram os seus maiores desafios familiares e profissionais o que você aprendeu com tudo isso e como esses desafios te fizeram chegar até aqui Essa é uma pergunta e para mim é desafio falar sobre a minha vida pessoal o parte profissional tem o pitch prontinho mas eu não gosto não é que eu não gosto mas eu não me sinto confortável quando eu ou qualquer pessoa usa a palavra sorte porque eu não acredito em sorte eu acho que a sorte ela é o encontro da oportunidade com o preparo e muitas coisas que aconteceram na minha vida e eu vejo aqui nas minhas colegas a gente vai cavando são aqueles small steps todos os dias que fazem a diferença de você aproveitar aquilo mas eu costumo brincar que a última sorte a única sorte que eu tive que foi a única coisa que eu não pude escolher e aí né minha religião porque tem religião que não concorda mas que foi a família em que eu nasci foi a única coisa que eu não escolhi eu já nasci ali então dali pra frente cada pequena decisão dependia de mim aprender um outro idioma ou não trabalhar desde pequeno ou não ajudar minha família ou não cada pequena decisão no final a gente vê o quanto a somatória de outras coisas influenciaram então eu tive muita sorte de cair na família em que eu tenho que são pais que me deram muito exemplo do quanto amor ajudar o próximo ser correto eu tenho os valores muito fortes sobre isso das coisas certas de trabalhar de ser responsável e tudo que muita gente talvez iria ver eu tinha um sócio que falava que eu não nasci não nasci negativo porque veio de um bairro pobre super humilde com uma família super humilde e ele até brinca era da Zelle pro mundo mas o que talvez outras pessoas enxergariam como dificuldade e eu tive muitas eu sempre tive vi como oportunidade hoje eu postei no meu Instagram uma foto de uma casa de um condomínio porque eu gosto de caminhar no condomínio e falar olha essa casa é a mais linda e postei essa casa e teve uma pessoa que comentou assim nossa Núbia ambição né eu falei assim eu não sei isso onde eu compraria mas assim eu já pensei em tanta coisa nossa trabalhar numa multinacional viajar os países que eu viajei poder aposentar minha mãe e meu pai é tanta coisa que se eu olhasse lá atrás eu nem imaginava eu tenho certeza que se eu quisesse eu compraria essa casa também então eu falando um pouquinho desse desafio eu acho que quando você quer muito e você faz as coisas certas e você faz sabe o arroz e o feijão as coisas certinhas eu sempre acreditei e eu sou a prova viva de que as coisas acontecem e eu acredito muito também na força da ajuda toda vez que eu posso poder ajudar alguém e retribuir de alguma forma eu acredito muito no poder do universo de retribuição porque às vezes assim sabe coisas pequenas você está naquele dia super estressado e alguém te manda uma mensagem legal você está precisando falar com alguém naquela empresa alguém te ajuda são vários detalhes que a gente pode fazer no nosso dia a dia que podem mudar a vida das outras o dia ou a vida das outras pessoas e eu só estou aqui graças ao meu esforço da minha família mas também essas várias pequenas ajudas que eu tive ao longo da minha carreira de pessoas muito especiais Núbia sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho né então se a meta é a lua vamos até as estrelas um dia a gente alcança né a meta que a gente quer então dá o mesmo trabalho então não custa nada a gente está chegando no final do nosso episódio infelizmente passou super rápido foi uma delícia ouvir você contando os cases as histórias a tua história toda a tua trajetória profissional e pessoal eu queria muito que você deixasse um recado final para os nossos insiders e as tuas redes sociais você falou tanto do teu Instagram aqui então que você deixasse as suas redes para quem quiser conhecer mais a Núbia acompanhar a Núbia e conversar com você tudo no Núbia Mota com o T.S.O. Instagram LinkedIn tô tentando continuar mantendo as coisas lá atualizadas mas eu acho que eu que eu passo o que é o meu dia a dia mesmo tem dia que eu não consigo nem olhar o telefone como almoçar mas também tem dias que eu vejo várias coisas legais no decorrer do meu dia e eu gosto de compartilhar porque se de alguma forma eu pudesse inspirar alguém ou alguém aprender algo comigo nossa isso já me vale bastante e se eu puder deixar um recado poxa eu tenho um colega que me relembrou uma frase que eu usava muito anos atrás e me relembrou essa frase essa semana porque poxa a gente tá trabalhando tanto né gente tá sendo tão puxado pra todo mundo e às vezes a gente fica se questionando poxa será que realmente fazer tudo isso eu tenho que fazer tudo isso eu tenho que fazer acontecer e a frase que ele me lembrou ele falou assim lembra uma vez que você me falou que não fazer mais do que a média ou que manter a média baixa eu peguei essa frase de algum lugar eu falei assim lembro ele falou assim então eu tava numa fase super atolada no trabalho e comecei a me perguntar se realmente tudo aquilo fazia sentido não é pra ninguém se matar pelo contrário a gente tem que cuidar da nossa saúde tem que estudar tem que fazer tudo mas se você fizer o que a média faz você nunca vai se destacar então pros jovens que nos escutam que já ouviram várias histórias inspiradoras aqui nesse canal vocês podem ter certeza que a grande maioria das pessoas que estão aqui falando hoje é que eles fizeram mais do que a média ao invés de passar o final de semana maratonando todos os finais de semana maratonando eles escolheram um final de semana pra maratonar a série e os outros três pra estudar pra trabalhar são as pequenas decisões não é todo dia que a gente precisa trabalhar horas mas se naquele dia que você se dedicar pra trabalhar o tipo de e-mail que você responde se você pode ajudar alguém se você pode ter empatia se você pode dar uma ideia melhor enfim eu acredito eu vivo e sou a prova disso e aí agradeço esse meu amigo por me relembrar essa frase realmente não fazer mais do que a média é o que manter a média baixa eu acho que a gente tem que subir a média porque a gente tem muito potencial no nosso país somos muito criativos e resilientes poxa Núbia a gente adorou ter você aqui com a gente hoje no Insidercast foi muito inspirador ouvir um pouco mais da sua história um pouco da sua vida o como você chegou numa multinacional como a Adobe o como você trouxe um pouco da sua experiência aqui pra gente e o grande insight que ficou pra mim desse papo é que independente do canal a gente tem que ter foco no cliente o chamado Customer Centricity que tantos americanos e europeus falam então a gente tem que encantar o cliente independente se o caminho é e-commerce se é loja física se é o contato com comunicação na rede social encante o seu cliente essa foi a grande mensagem que eu abstraí aqui desse podcast com a Núbia Núbia muito obrigado foi uma honra contar com você aqui nesse episódio e foi uma honra também contar com os Insiders que ficaram até aqui foi uma honra contar com a Bar e também com o Clayton tudo bem por aí Clayton? tudo bem Núbia muito obrigado por estar nos convites novamente e eu também tive alguns insights aqui que é o seguinte use a rede social a seu favor a maioria das pessoas ainda usam as redes sociais apenas para entendimento e tudo bem é divertido mesmo é divertido saber da vida um pouco dos outros se você não ficar depressivo com isso é divertido saber o que o seu artista está fazendo é divertido saber da vida dos outros mas a rede social é uma ferramenta incrível que você pode fazer a sua vida com ela eu não estou falando que você precisa ser um blogueiro mas não os clientes estão nas redes sociais você pode usar isso se você é um pequeno empresário e como a Núbia bateu na tecla várias vezes durante o episódio não é desculpa porque com muito pouco dinheiro hoje em dia você consegue fazer campanhas incríveis quando você tem o entendimento de como divulgar a informação no lugar certo outra coisa foi o seguinte durante a sua fala sobre os desafios e também sobre o recado final eu acho que eu já falei isso em alguns outros episódios mas é ligue os pontos às vezes durante o seu caminhar vão existir várias e várias coisas que você não entende você não percebe você não vê o real sentido daquilo naquele momento mas que de uma maneira ou outra quando você liga os pontos lá na frente fazem todo sentido por exemplo eu trabalho com criação de conteúdo desde 2014 e acho que ontem eu estava brincando não, anteontem desculpa eu estava brincando aqui mexendo nas minhas coisas e eu achei o primeiro tripé que eu usei na vida tipo um tripé de 2 dólares e eu acabei usando ele para gravar algumas coisas então coisas do passado quando você consegue ligar os pontos ou quando você consegue adaptar a sua vida vão se tornar coisas poderosas no momento presente então ligue os pontos também outra coisa é não desistir dos seus sonhos tá porque todos os sonhos e os maiores sonhos vão exigir que você evolua e vão exigir esforço então não é porque você aí por exemplo você quer ser um podcaster e você fez 3 episódios e não teve audiência que você é um péssimo podcaster não nós estamos chegando no episódio 100 gente 100 e assim a gente percebe que a audiência está crescendo a cada dia mas é com muito esforço com muito esmero com muito carinho tudo que você quer que realmente vai provocar uma mudança na sua vida vai também exigir muito esforço e muita evolução tá e use a internet ao seu favor como eu disse lá no começo não só as redes sociais mas a internet no geral porque é bom você usar realmente para entretenimento mas meu tem um universo de coisas e uma coisa engraçada que eu venho percebendo nos últimos anos é o seguinte eu tenho trocado entretenimento por entretenimento por me entreter estudando coisas é muito engraçado isso e eu tenho recebido muitos benefícios desse estudo então muito obrigado por ter participado Fábio muito obrigado e Bah muito obrigado e é com você e obrigado Insiders obrigada Clayton obrigada Fá Núbia muito obrigada pela tua história de persistência de estudo de realmente olhar a lua e acertar as estrelas pelo menos e você vai chegar na lua com certeza por causa desse esforço dessa dedicação eu tenho certeza que é só questão como a gente brinca aqui nos bastidores de tempo e paciência mas isso você tem de sobra além do teu talento enorme que você mostrou aqui pra gente hoje eu acho que ficou muito latente pra mim o recado final da Núbia da gente querer realmente mirar além da média a gente tem que sempre se reinventar buscar fazer dentro daquilo que a gente faz o que é diferente podcast existem vários mas o que a gente pode fazer de diferente na sua área o que você pode fazer de diferente qual que é o seu diferencial o que te torna único e como ser único em todas em todas as redes de todas as maneiras omnichannel como é ser omnichannel sendo único então eu acho que a gente pode ficar com essa reflexão nesse episódio de hoje gostaria de mais uma vez agradecer imensamente a Núbia agradecer a Tamires da RPMA nossa parceira aqui de pautas que está acompanhando essa gravação aqui com a gente hoje agradecer ao Fábio mais uma vez ao Clayton e lógico todos vocês insiders que estão com a gente nesses quase 100 episódios se não fossem vocês a gente também não estaria aqui nesses quase sem conteúdos sem entrevistas sem conhecimentos sem novos entrevistados sem novas histórias sem novos bastidores aqui que a gente quer mostrar cada vez mais e que venham mais sempre é isso gente meu muito obrigado a todos vocês e vocês já sabem se vocês curtiram esse episódio curtam compartilhem com as suas redes seja um omnichannel com a gente sigam a gente no Instagram no LinkedIn arroba InsiderCast no YouTube arroba InsiderCast e se tiver uma dúvida sugestão ou crítica é só mandar um e-mail pra gente no contato arroba insidercom.com muito obrigada pela audiência de vocês a gente se encontra num próximo episódio até lá